Cheia de graça, o Senhor é convosco. Merita sois vós entre as mulheres. Merita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje nós vamos ter a aula de número 17, aquela que está lá no site do Opus Dei, e que nós encontramos com o título da liturgia e os sacramentos em geral. Então, nós vamos ver esses dois aspectos e vamos dar aqui algumas noções dos sacramentos de acordo com o catecismo da Igreja Católica. E nós temos lá as referências, quem entrar no site, pegando o tema dessa palestra, o número 17, vai encontrar a referência principal na bibliografia básica, que é o catecismo da Igreja Católica, que está entre o número, desde 1066, é bastante longa, tem trechos longos de questões, do 1066 até 1671. Então, aí vocês têm aí uma amplitude bastante grande desse tema. E a liturgia cristã, a liturgia, tudo aquilo que representa o ato, ou os atos, ou as cerimônias, os sacramentos, as orações, que nos fazem dar um verdadeiro culto a Deus. A liturgia que nós vamos tratar é a liturgia cristã, católica, e nós sabemos, como já estudamos das outras vezes, que é essencialmente uma ação divina, graças à redenção, graças à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a liturgia, ela tem um papel muito forte, pois nos une a Jesus, a Jesus Cristo, nosso Redentor, através do Espírito. E na centralidade de toda essa questão da liturgia e os sacramentos, está aí o mistério pascal. E nós temos que recordar isso, o mistério, que não é um mistério que fica lá na história, num acontecimento que ocorreu há dois mil e tantos anos atrás, mas é um mistério vivo, um mistério que permanece e vivifica todas as nossas almas de uma forma permanente. As palavras, as ações de Jesus durante esse período, dessa vida oculta em Nazaré, a vida pública, o seu sacrifício, no seu ministério, todas as ações de Cristo que culminam com a paixão e morte e depois a ressurreição, essa tarefa redentora, ela ocorre em toda e qualquer ação de Cristo é redentora e antecipam, e antecipavam a força permanente desse valor salvador, da força, podemos dizer assim, da energia salvadora, que vai se perpetuando através da igreja que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é cabeça dessa igreja e nós somos partes desse corpo místico de Cristo, em que uma igreja, como nós vimos na comunhão dos santos, há uma igreja que está junto de Jesus, Nossa Senhora, de todos os anjos, todos os santos, todos os mártires que estão nessa igreja triunfante e nós que estamos na batalha, na igreja que está aqui na terra e a igreja que está purificando no purgatório. Então nós temos aí esse mistério permanente e antecipa para todos nós as graças necessárias para a nossa salvação. E a liturgia é a presença continuada de Cristo através da igreja, através dos sacramentos, através das orações, através de toda a ação da igreja em pró do crescimento e desenvolvimento e santificação de todos os homens que estão na face da terra. Quando chegou a hora, a hora de Jesus, Jesus viveu, por assim dizer, o único evento da história, se nós podemos ver a história, como sendo essa sucessão de eventos que marcam as transformações, que marcam, são atos ou fenômenos que permanecem de alguma maneira influenciando por causa do seu fator vivificador na vida da história, Jesus viveu um único, especialíssimo evento histórico que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos, está assentado à direita do Pai, uma vez por todas, como dizem romanos, é um evento real acontecido na nossa história que está permanentemente influenciando a vida de todos os homens. Todos os outros fatos históricos, o tempo vai passando e nós sabemos que se dá, depois passam, são engolidos pelo passado. Jesus Cristo está sempre presente. ontem, hoje e sempre, por todos os séculos dos séculos. Então, nesse mistério pascal, que nós nos debruçamos hoje, não fica simplesmente no passado, numa memória histórica, mas sim, fica permanentemente através da ação da igreja, por meio daquilo que a igreja fundada por Cristo nos deixa para nós. Toda liturgia que se refere ao culto devido a Deus, que é um culto permanente, um culto que ultrapassa toda a história e tem essa dinâmica que nós participamos da vida intratrinitária, através do batismo, que somos não só resgatados pela redenção de Cristo, mas a nossa natureza elevada de tal forma a sermos de fato, não simplesmente chamados filhos de Deus, mas ser filhos de Deus. Então, o evento, podemos dizer assim, como o catecismo fala, o evento da cruz e da ressurreição da cruz, que Cristo é crucificado, aquilo que impacta como sendo um desastre, como sendo um fracasso de uma pessoa, o evento da cruz e a ressurreição permanece e atrai tudo para a vida, que é a vida eterna, que é o próprio Cristo é a vida eterna, é a felicidade. Quando nós falamos do céu, ganhar o céu, é ganhar essa vida de Cristo em nós, uma vida escondida com Cristo em Deus, como diz São Paulo. Então, todos nós sabemos que começamos a ser cristão, começa-se a ser cristão, não simplesmente com um acontecimento histórico ou com uma doutrina, mas começamos a ser cristãos para acertarmos no ponto na nossa identificação com Cristo, o encontro não simplesmente com um acontecimento, mas como uma pessoa que dá um novo horizonte à nossa vida, a vida de todos os homens que transcendem as coisas dessa terra, o trapaz, não que elas não tenham importância, mas são caminho, meio para atingir essa felicidade eterna, que é viver com Cristo e sobretudo um viver com Cristo, mas Cristo que quer viver em nós, que quer, nos alcança, toma posse de nós, através da graça, através do Espírito Santo que nos é infundido. Por isso, a fonte da nossa fé e da liturgia eucarística, na Santa Missa, são o mesmo acontecimento, a doação permanente, constante, desse sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo, que se refaz, se repete, se renova em nossos altares permanentemente. Então, temos aí o mistério pascal no tempo da igreja, a igreja que nos faz vivenciar aquilo que aconteceu lá atrás e de uma forma permanente, não só como memória, mas vive a presença de Cristo em nós, por meio da liturgia e dos sacramentos. No catecismo, se fala que o Senhor Jesus, Jesus Cristo, realizou esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, principalmente pelo mistério pascal, da sua bem-aventurada paixão, ressurreição dentre os mortos e dessa gloriosa ascensão. Portanto, o que a igreja está anunciando e celebrando através da liturgia é, nada mais, nada menos, como diz o catecismo, o mistério de Cristo. Podemos identificar na equação liturgia o que é igual à identificação a tudo aquilo que nos leva a vivermos a vida de Cristo em nós. Então, nós temos aí toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno de duas realidades que são essenciais. Do sacrifício eucarístico, da santa missa como sacrifício e da santa missa como sacramento eucarístico de ação de graça e que nos faz nos unirmos a Deus por meio desse sacrifício infinitamente satisfatório que cobre, cobriu e nos ganhou definitivamente uma estatura de vida de grandeza de deificação de divinização nunca imaginado. Somos outros deuses, somos deificados pela ação da graça, a boa deificação que participamos da natureza divina. Impressionante e nós temos que reativar, reavivar, tomar parte, viver através da liturgia e do uso dos sete sacramentos. Alguns deles são aqueles da porta de entrada que imprimem caráter e nós vamos ver daqui a pouco recordar quais são esses sacramentos. Então, podemos resumir com o catecismo. Vou ler o catecismo 1084. Pode nos ajudar a pensar. Sentado à direita do pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo que é a igreja, em seu corpo que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Cristo age agora, continua, ontem, hoje e sempre, age agora pelos sacramentos, cada um deles, e a porta de entrada é o sacramento do batismo. Instituídos, todos os sacramentos são instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para nos comunicar a graça que nos transforma, nos eleva. Então, nós temos aqui um primeiro momento da importância dos sacramentos na vida de todos nós. E os sacramentos, nós podemos agora tratar da natureza, origem dos sacramentos e o número deles. O que são os sacramentos? Vamos recordar aquela passagem do catecismo que diz que os sacramentos são sinais eficazes da graça. Então, através de símbolos, significa como o batismo, que quando se derrama água sobre a cabeça da criança, a água ali, o sinal sensível, é de limpeza, de banho. E esse sinal que externamente simboliza a limpeza, causa a graça por quê? Por efeito próprio daquela água? Não. Pela força conferida ao sacramento, se utilizada a matéria e a forma, já vamos entrar nesse detalhe, a eficácia de conferir a graça de um determinado sacramento, vem pela autoridade, pela força e poder de Cristo. Então, esses ritos visíveis sobre os quais os sacramentos são celebrados, significam, porém, não só significam, e realizam, de fato, a graça. Por exemplo, o sacramento da penitência, qual é o sinal externo, simbólico, do sacramento da penitência? É um tribunal. Mas é um tribunal humano, se uma pessoa confessa o seu crime, é condenado. Nesse, no sacramento da penitência, é um tribunal em que há um juiz, há um réu e há uma culpa, um pecado. Quando se confessa e há, vendo as condições de contrição, de confissão completa e a satisfação, então, nós temos aí a plenitude do sacramento, então, se confere a graça de Deus, o perdão dos pecados, então, o tribunal é o sinal sensível. Acontece, tudo o que acontece num tribunal. E aqui, o sacerdote, fazendo as vezes de Cristo, prestando as palavras, os gestos a Cristo, realiza, é instrumento de uma ação divina. Por quê? Porque o sacerdote ali, já não é ele que está ali, é, nas suas palavras, nos seus gestos, e conferindo o sacramento, é o próprio Cristo, é a ação de Cristo que está ali sendo executado. Então, os sacramentos, o Catecismo diz, são sinais sensíveis, vamos gravar isso, palavras e ações, que são acessíveis, Deus quis deixar a nós a recuperação da graça e o crescimento da graça com elementos tangíveis, bons, próprios para a nossa natureza, acessíveis à nossa natureza atual. Então, nós, unidos à tradição da igreja, à instituição de cada um desses sacramentos, podemos dizer lá que nós professamos que os sacramentos da nova lei, novo testamento, foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos poder entrar agora no estudo particular de cada um dos sacramentos e isso será feito nas próximas aulas. Então, há na igreja sete sacramentos, vamos lá, batismo, a confirmação ou crisma, a eucaristia, a penitência, o sacramento da penitência ou confissão sacramental, a gente às vezes trata só do sacramento da penitência por uma parte do sacramento que é a confissão dos pecados, mas talvez o que precisa é a contrição, enfim, e pelo menos confessar todas as faltas graves desde a última confissão válida feita. A unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o matrimônio. Bom, então esses sete sacramentos atingem como que todas as etapas da vida de uma pessoa, desde o nascimento até a sua morte. É muito bonito pensar que o próprio Deus nos faz, nos dá o alimento espiritual através dos sacramentos de uma forma muito didática e segue um paralelismo muito grande na vida natural, que nós precisamos do alimento, que nós precisamos da cura, que nós precisamos dessa ajuda. Então está o batismo, está aí a eucaristia como alimento, está a penitência como cura dos nossos pecados e assim vai, assim por diante. Então, poderia-se dizer que os sete sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos da vida do cristão dão vida de fé a cada um de nós e que são, portanto, fonte, origem e crescimento, cura e missão de todos e cada um dos cristãos. Portanto, muita semelhança com a vida natural, desde o nascimento e até a morte. Formam os sete sacramentos um conjunto super ordenado no qual aqui se destaca fenomenalmente a eucaristia. Ocupa como que o centro, o sol de todos esses sacramentos, de toda a liturgia, nós temos aí a eucaristia na centralidade, porque ali está presente Cristo. É Cristo que se oferece por nós, por esse sacrifício que é repetido, renovado sobre os nossos altares. por que formam um conjunto ordenado e ocupam a eucaristia o centro? Porque contém o próprio autor dos sacramentos, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então os sacramentos significam três coisas chaves. A causa santificante que é a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. O efeito de santificação, de cura, de aumento da vida espiritual. Então a causa santificante é a paixão, morte e ressurreição. O efeito, as graças que, apoiadas na nossa liberdade, porque sem a liberdade a graça não pode atuar. O efeito santificante, o papel da graça na nossa alma. E o fim, que é a santificação, que é a glória e a posse da vida eterna. Portanto, o sacramento é um sinal que relembra, rememora, revive aquilo que lá atrás precedeu, que é a paixão de Jesus Cristo. Bom, esse sinal sacramental dos sacramentos, cada um tem um sinal sensível. Já exemplifiquei com o sacramento da penitência, mas nós temos elementos materiais, a água, o azeite, o pão, o vinho, gestos, aí o tribunal, a ablução, a unção, a imposição de mãos, como no sacramento da ordem, que isso se chama matéria, esses elementos materiais, a água no batismo. E também pelas palavras que conferem àquela matéria o efeito próprio do sacramento, que foi instituído por Jesus Cristo. A força que é dada a esses elementos materiais vem através de, é preciso que haja matéria e a forma do sacramento. Se é pronunciado e feita pela pessoa adequada, pelo ministro adequado, então, confere, faz aquilo que a igreja quer que seja feito em cada um dos sacramentos, ali está havendo a ação da graça de Deus, elevando aqueles sinais para a condição sobrenatural, misteriosa. Na Eucaristia, nós vemos que pelas palavras da consagração, aquilo que era o pão e o vinho se transformam na sua substância, permanecendo os acidentes, parecendo as espécies externas, se transforma a substância totalmente no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Ali está Deus presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, nós estamos aqui com essa realidade. Toda celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com o seu pai, em Cristo e no Espírito Santo. Este encontro se exprime como um diálogo mediante ações e palavras. Bom, a liturgia dos sacramentos existe em uma parte que é imutável, aquilo que o próprio Cristo estabeleceu. Isso ninguém pode alterar. Há elementos que são acidentais, que não são essenciais, que pode se ajustar e a igreja pode mudar algum aspecto acidental e não a essência. Então, o catecismo diz algo importante. Temos isso em conta, lá em 1125, no catecismo. Nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio. inventa-se qualquer coisa por parte do ministro ou da comunidade. Quais são os efeitos e necessidades dos sacramentos? Todos os sacramentos conferem a graça santificante. Aqueles a quem? Aos que não colocam obstáculos. E a graça, por meio do Espírito Santo, nós recebemos essa graça que é a graça própria do sacramento, e cada sacramento, também, junto com ele, recebemos uma graça atual que pode verificar para os frutos daquele sacramento ao longo da vida. Por exemplo, no sacramento do matrimônio, os esposos recebem o... fazem o vínculo que se transforma num vínculo indissolúvel através do contrato de palavra dos dois elevado à condição de sacramento. E junto com o sacramento ali que recebe naquele momento, recebe também as graças convenientes e necessárias para manter-se fiel um ao outro no momento da dificuldade, da doença. Então, são as graças próprias de cada sacramento. Como no sacramento da penitência, se uma pessoa confessa, por exemplo, uma dificuldade que tem de perdoar as pessoas e vai ali contrito e procura confessar-se com o mínimo necessário de contrissão para que a confissão seja válida, vai receber, além do perdão, que é a graça do sacramento, recebe também para perseverar e crescer e viver esse perdão ao longo da vida. Então, saber perdoar, saber mesmo em circunstâncias difíceis, saber perdoar aquelas pessoas que ofenderam, às vezes, até gravemente. Bom, então, não só recebemos a graça santificante, mas também é o próprio Espírito Santo se dá a todos nós. Diz o Catecismo assim, é pelos sacramentos da igreja que Cristo comunica aos membros de seu corpo o seu Espírito Santo e Santificador. Bom, três sacramentos, batismo, confirmação e ordem, confere, além da graça, o caráter sacramental. Imprime caráter, é um selo espiritual, é indelével, não se apaga. E se participa especialissimamente o cristão, a partir do batismo, que se torna filho de Deus, participa do sacerdócio de Cristo e forma parte da igreja segundo modos diversos de estados e funções. Então, uma pessoa pode receber o caráter sacramental da confirmação que o torna forte para defender a fé. O sacramento da ordem confere a possibilidade de o sacerdócio com a maneira de prolongamento do sacerdócio de Cristo. Então, nós temos aí os três sacramentos, batismo, confirmação e ordem, aqueles que imprimem caráter, que é indelével e, portanto, não se pode repetir esses sacramentos outra vez na vida. Já são permanentes na vida do cristão. Então, o caráter sacramental, ele permanece para sempre desses que se tem essa, como se chama isso que nós falamos agora, conferem além da graça, o chamado caráter sacramental. Então, esse caráter sacramental é indelével, não se apaga. Então, esses três sacramentos não podem ser reiterados. Os sacramentos, todos nós já estudamos bastante no catecismo que Cristo confiou à igreja, são necessários pelo menos termos esse desejo de recebê-los. e a igreja é a porta da entrada é o batismo, absolutamente necessário para receber os outros sacramentos. E todos nós temos que nos esforçar, e aqui estamos falando a pessoas que já têm uma vivência de vida cristã, de procurarmos o sacramento da penitência, procurarmos a Eucaristia com mais frequência. Nenhum deles é supérfluo, todos eles contribuem para a busca da santidade. Bom, eficácia dos sacramentos, os sacramentos são eficazes porque neles, através deles, age o próprio Cristo. Então, o efeito sacramental daqueles sacramentos se produz e diz ex opere operato, pelo próprio fato do signo sacramental se ter realizado. O que é preciso tanto do ministro do sacramento como da pessoa é fazer o que a igreja quer que faça, tem que ter as condições básicas, mas não somos nós, pelo nosso esforço, ou pelo sacerdote, pelo seu esforço, pela sua virtude que realiza o sacramento. Ali, o sacramento não atua, diz o catecismo, em virtude da justiça do homem, pela força do homem, ou pelo seu valor ou seu mérito, que o administra, ou de que o recebe, mas por quê? Não atua em virtude dessa justiça do homem, mas pelo poder de Deus. Portanto, sempre que um sacramento é celebrado conforme o que a igreja e a intenção da igreja quer, o poder de Cristo e de seu Espírito age por meio desse instrumento. Independentemente, até que ele fez esse trecho do catecismo, independentemente da santidade pessoal do ministro. Então, o homem que realiza o sacramento, coloca-se que é a serviço de Cristo e da igreja. Por isso, chama-se ministro do sacramento. Com isso, nós podemos terminar, lendo o catecismo, sobre a eficácia do sacramento. O seguinte ponto, do 1128, com isso eu concluo, que a eficácia dos sacramentos deriva do próprio Cristo, que atua neles. Contudo, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Portanto, eu posso ter as condições mínimas necessárias para receber validamente ou sem cometer pecado em um determinado sacramento. Porém, o efeito da graça em nós vai depender das nossas disposições. Uma pessoa que faz oração, uma pessoa que está contrita, uma pessoa que faz boas obras, não por seus méritos, mas com o uso da sua liberdade, abre o caminho da graça para que possa nos transformar em Cristo. Então, quanto melhores forem as disposições de fé que uma pessoa possua, e cada um de nós pode avivar a sua fé na oração, a conversão do coração através da penitência, através do sacramento da confissão, através das boas obras, e a adesão à vontade de Deus, quem é que me ama? Aquele que faz a vontade do pai, que faz a vontade de Deus. Então, a adesão à vontade de Deus, isso são as boas, representam as boas disposições, e tornam mais abundantes os efeitos da graça que se recebe através deles. de Deus.